E aí galera, eu sou o Nish, estou de salto duplo aqui da Queda Livre. E aí precisa, beleza? Isso aí galera, que improvisa toda hora. E aí, agora o Ricardo, malucão, já saltei com o Dalmo, amigo dele. Aí de Sorocaba, vai fazer um salto duplo aqui na Queda Livre. E aí irmãozão, é verdade? Vamos despegar? Vamos, demorou. Bom, já treinou em cima, já vê se vai passar no teste. Fechada. Bota um. Bota. Bota um. Beleza, beleza. Valeu irmão. Atatango Lima do Tango. Caminhar com o Brasil em um transnédio de uma 8 a 7 a 7. Tá olhando lá. Tá olhando lá. Tá olhando lá. Tá olhando lá fora. Já. Tchau. Não sei quem. Tá olhando lá. Tchau, se conta a fonda de obra, viu? Deixou. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É show, Vini. Dá um, Rafa, Vini, galera DR. Vem pra cá, mano. É isso aí, galera. Tchichuninho tá aqui pra desenrolar. Valeu, galera. Isso aí, ó. Queda livre. Tchichuninho. 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 Tchichuninho.